olá meu povo bem vindo a mais um episódio de legenda of zelda máscara de majora então a gente no último episódio tocamos quebramos a maldição quebramos a maldição com a música do irmão do bigodinho fizemos a água voltar e fez a caixa de música funcionar e o espantou os monstros lá entramos na casa depois que a menininha saiu vimos o pai dela transformado no instinto eu já toquei a música da cura e curei o maluco com isso a gente conseguiu a máscara de gibido que é aqueles bichos que ficam berrando podemos falar com eles mas para eles liberarem o caminho pra gente a gente tem que dar alguma coisa que eles queiram eu não vou acho que aquele lá de cima que queria uma poção azul acho que eu não vou voltar lá na cidade para comprar acho que eu vou usar um código mesmo para colocar uma poção azul na... na... como é que fala? nessas... nos potinhos ai mas vamos ver o que os outros querem mas é aquela coisa a gente para falar com eles não pode tirar a máscara ai que bosta esqueci que tem essa mão aqui sempre tem que ficar com essa bosta guarda essa bosta dessa espada deixe 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 me uma coisa... é legal ele parece que ele vai falar ele ta falando pra gente ir embora mas não ele ta falando pra gente dar alguma coisa pra ele deixe deixe alguma coisa deliciosa e fresca pô mas o que que eu tenho que pode ser fresco? cara eu não sei o que que eu posso dar pra ele que seria fresco o é... 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 o lá de cima ele queria... o lá de cima ele queria... a semente... o outro acho que ele quer uma poção azul sei la vou... deixa eu olhar aqui os itens... Eu não sei o que ele esta querendo Cadê pote? Eu posso modificar o pote O pote Poção vermelha Leite Ah, será que é leite? Ah não, olha lá, tem peixe E agora, pode ser leite Ou pode ser... pode ser leite Ou pode ser... Fogo Azul Poe Interessante que esses Poe tem desde muito tempo Cavalo Marinho Chateau Romani Vou dar leite Vou ver se ele quer leite Pode ser que ele queira leite É leite que você quer? Não Deixa uma coisa deliciosa e fresca Ah, eu posso imaginar então que ele está querendo peixe Agora vou te falar Eu nem sei onde eu iria conseguir o peixe Vamos ver, pote Pote É... Princesa Deco Vai ver pra cá que é mais fácil Cadê? Pote vazio Ou não Peixe Ah, sei lá cara Eu não sei outra coisa que poderia... É, é peixe Vamos ver oque o outro quer Peixe Deixe, deixe uma coisa que pode ser que faça um flash de preferencia 10 deles um flash cegante cara sei lá essa foto não faz muito sentido as coisas que eles pedem alguns tech fazem mas outros acerto fogo azul poe big poe água da fonte ovo de sora cogumelo mágico cavalo marinho 10 deles será que ele ta falando da bomba? é que a bomba faz um flash né eu vou tirar o peixe olha isso faz um flash eu não acho que possa ser esse aqui porque cara ah aqui ó esse decunute se você joga no chão ele isso aqui faz flash cara ah isso isso beleza abrimos duas portas e a gente fica correndo lá mesmo porque aquele bosta fica caindo ai eu caí ó aqui aqui parece um caminho fechado então passa o tempo socorro irmão ele ta querendo me pegar aqui é só uma salinha então deixe 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 uma coisa quente que possa derreter gelo acho que deve ser nossa flecha de fogo a unica coisa que a gente tem que pode derreter gelo é isso aqui posso derreter gelo e sei lá o que o espirito de alguém posso derreter gelo e sei lá o que o espirito de alguém a unica coisa que eu tenho que derreter gelo é isso aqui cara o cara quer outro item de pot eu falei eu vou ficar indo procurando não Se for uma coisa para pegar no pote, tem um negócio aqui chamado fogo azul Não sei se é isso Tá vendo? É isso aqui que você quer? Não Cara, a única coisa que eu tenho que derrete gelo é esse negócio aqui, cara Canção? Ou por que eu não posso dar uma canção para ele? Não sei se é isso Amém? Amém? Amém. Não sei o que eu posso dar pra ele, que é derretar gelo. Só se fosse uma máscara, mas eu não sei se tem máscara pra derreter gelo. Ah, sei lá, esse aqui derrete gelo, mas só se ele estiver pegando fogo. Isso é que serve, cara? Mas tu é chato, hein? Esse aqui é uma coisa que derreta gelo e aqueça, posso dar uma flechada de fogo nele, ele vai gostar? A bomba não derrete gelo. A única coisa que eu tenho que derretir gelo é essa flecha de fogo, mas ele não aceitou? Nossa, ele quer uma bomba, esse aqui vai derreter até o seu rabo. Deixa eu dar uma olhada nos potes. Bem, água quente, né? É, água quente. Cadê aquela água quente? Aqui, ó. Só se fosse isso aqui. Ah, água quente derrete gelo. Hahahaha, água quente. Cara, mas é muito chato, cara. Imagina só você ter que sair e voltar pela porta. Pô, câmera, sacaneia não. Imagina você ter que ficar indo e voltando. Hahahaha, então acho que aqui dentro a gente vai conseguir as coisas. Ó, um deles. Tá vendo? É uma vaca. Um deles aqui vai pedir leite. Ó, qual que foi, vaca? Você tá preso? Aí você tem que fazer alguma coisa para essa vaca para ela te dar o leite então. Ah, eu queria pegar leite do jeito natural, mas sei lá, acho que a gente tem que fazer alguma coisa para... Então acho que dentro do próprio, deve ter uma fonte quente em algum canto aqui Talvez esses insetos aí sejam... Ah, ele pegou um inseto. Você pegou um inseto no pote. É, acho que um deles vai pedir um inseto Ah, fora. Pior que esse bicho não para de seguir a gente Deixe, deixe, deixe-me dez explosões. Esse aqui deixou bem claro o que ele quer. Dez explosões refrescantes Agora não sei quais delas é. Ah, isso. O maluco quer bomba. Bomba. Tá com cara de lugar de batalha. Ah, lógico que o porcaria Ah, mais um de vocês Acho que deve ser mais fácil pegar nanoplete. Fala aí. Você sabe sobre o grande poe, certo? Derruba ele para parar. Então tenha sua chance. Então... Ah, Link. Vá pra merda, cara. Ele não... Nossa, mas acertei ele. Vamos pra flecha normal então, já que a flecha... Ah, será que a flecha de gelo é melhor? Ah, já que ele vem girando. Vamos ver se o escudo pressa... Ah, o escudo não... Ah, o bicho tá lá em cima do Link e ele não mira no bicho, cara. Ah, acertei agora. Ah, acertei agora. Ué. E aí? Ah, apareceu. Ah, agora foi. Ah, será que é pra capturar ele? Ah, pegamos ele. Você pegou um grande poe e uma garrafa. Isso pode levar alguma coisa boa. Guarda isso. Não quer que se mané acerte sem querer um dos... Um dos bichos lá. Mas é isso aí, meu povo. Esse é o nosso episódio de hoje de... Legendas de Legendas of Zelda. Então a gente tem que ficar dando as coisas aí pros... Pros bichos abrirem a porta pra gente. Já demos... Já demos estalinho, já demos bomba, já demos água... Água quente. É... Demos bastante coisa aí. Enfrentamos aí o grande poe. Colocamos ele numa lata, pegamos um inseto. Pode ser que um deles queira um inseto. Então nesse mapa, cada quadradinho aí, deve ser um lugar pra... Que vai ter um bicho pedindo alguma coisa pra gente. E pior de tudo isso aqui não é nem a... Nossa, deixa eu apertar o Start, porque o tempo tá rodando. Mas... A gente continuou aí... Nem sei que local é esse que a gente tá aí no subsolo do... Do Castelo de Cana aí no próximo episódio. Então até lá, todos de bom e... Fui!